Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje nós vamos organizar o nosso celular para 2022. Por que o flash do meu está ligado? Não sabemos. No vídeo de hoje nós vamos organizar o nosso celular para 2022, para a gente começar o ano com tudo, trabalhando a lei da atração para a gente conseguir conquistar tudo o que a gente quiser no ano que vem. Eu vou te ensinar como que eu organizo o meu celular para deixar ele bem aesthetic, bem Pinterest, para me ajudar a ter mais criatividade, mais inspiração, mais paz no meu coração, porque quando ele está organizado eu fico muito em paz. Bom, o meu celular é um iPhone 11, a capinha que eu estou usando no momento é essa daqui amarela. Provavelmente vai ser com ela que eu vou entrar em 2022 e eu uso essa strap phone aqui também, que ela é muito fofinha, ela tem o meu nome escrito aqui, coisa mais linda. E antes que alguém me pergunte, eu comprei ela na Shopee e sempre uso a Cuponomia quando faço minhas comprinhas na Shopee para poder economizar ainda mais. Se você ainda não conhece a Cuponomia, é um site super legal que tem parceria com a Shopee e mais de 2 mil lojas aqui do Brasil. Antes de fazer uma compra online, sempre entra na Cuponomia, pesquisa o nome da loja e vê se tem cupom de desconto e cashbacks disponíveis para você usar na sua compra, para você conseguir economizar. Se você ainda não tem cadastro na Cuponomia, clica no primeiro link que está aqui na descrição e faça o seu cadastro, porque com o meu convite você ganha R$5,00 de crédito que depois você pode sacar na sua conta bancária. Então fica aí a dica aí para você, agora também que a gente está no final do ano para comprar presentes online, usa a Cuponomia porque você pode garantir um baita descontão. É assim que está o meu celular. Esse é o plano de fundo que eu coloquei para gravar um vídeo esses dias, mas não era esse que estava. E é assim que ele está organizado. Eu não estou gostando mais dessa organização e para cá também já está tudo desorganizado. Então a gente vai mudar isso daqui agora mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é um detox no meu celular. Eu vou escolher todos os aplicativos que eu tenho, que eu não uso mais, que não são úteis para mim e estão aqui apenas para poluir a imagem visual do meu celular e preocupar espaço na minha memória. Pronto, apaguei todos os aplicativos que eu não usava mais e eu excluí os widgets também porque eu vou criar novos. Agora o próximo passo é entrar no Pinterest e encontrar algum background que eu gosto. Eu pesquisei por background aesthetic e eu vou procurar algum que eu goste, que seja clean, bem clarinho para deixar no fundo do meu celular. A imagem que eu escolhi é essa daqui. Para baixar do Pinterest é muito simples, você clica nesses três pontinhos aqui em cima e vem em baixar imagem. Depois é só você encontrar essa imagem na sua galeria de fotos aqui do iPhone. Clicar nessa setinha, imagem de fundo, e escolher se você quer colocar na bloqueada, no início ou em ambas. Eu vou colocar só na tela de início. E olha só como já ficou bem mais clean, ficou bem mais bonito, né? Agora eu vou reorganizar os meus aplicativos. Eu tô pensando em criar duas páginas. Uma página principal para o meu trabalho, porque eu passo a maior parte do tempo do meu celular trabalhando. E criar uma próxima página aqui, só com coisas de lazer, aprendizado, desenvolvimento pessoal. Então é isso que eu vou fazer. E eu tô pensando em organizar fora das pastinhas. Eu sempre enjoo, às vezes eu gosto de organizar por pastas, depois eu me enjoo, eu tiro das pastas. E nesse momento eu tô pensando em organizar fora das pastas, pelo menos os principais aplicativos. E depois eu vou criar novos widgets para me inspirar e para manifestar as coisas que eu quero conquistar em 2022. Terminei a separação dos aplicativos. Nessa minha primeira página, que é a página de trabalhos, eu fiz uma pastinha com aplicativos de edição. Eu tenho algumas coisinhas aqui que quando eu preciso editar pelo celular eu uso. E aí o que eu fiz de diferente foi escrever o título com um espaço entre cada letra. Coloquei o Notion, que é o meu planner digital. Instagram, e-mail. O aplicativo do YouTube que eu consigo controlar todo o meu canal. Esse aplicativo é para eu gerenciar o meu feed do meu Instagram. Antes de postar uma foto eu sempre vejo como que ela vai ficar. O YouTube, o relógio, que eu uso, né, para colocar meu despertador, para começar o meu dia. Business Suite é o aplicativo do Facebook para agendar a publicação no Instagram. E o meu aplicativo de finanças. E nessa próxima página eu fiz uma pastinha aqui com viagem, que na verdade eu já tinha, só exclui alguns aplicativos. Também escrevi o título com um espaço entre cada letra. Tem a minha pastinha de redes sociais. Uma pasta com aplicativos que eu uso para melhorar o meu inglês. Pastinha de compras. Uma pasta com os aplicativos que já vêm na Apple, né, no celular. Meu plano de saúde, Spotify, aquele aplicativo que fica mandando mensagens motivacionais para mim. Meu aplicativo de livros. Esse aplicativo é da Hotmart, que eu uso para fazer meus cursos online. E um jogo, que na verdade é o único jogo que eu tenho há muitos anos. Agora o que eu vou fazer é adicionar alguns widgets. Para adicionar um widget no iPhone, você precisa baixar esse aplicativo, o Widget Smith. Eu já tenho ele baixado. E você não viu ele aqui, porque existe uma coisa muito legal no iPhone, que você pode, por exemplo, pressionar aqui um aplicativo. E aí você vem em remover aplicativo e remover da tela de início. Quando você faz isso, ele não aparece aqui, mas ele continua aparecendo aqui. Então se eu buscar por o Widget Smith, ele continua aqui, tá vendo? Então você vai baixar esse aplicativo. Você pode colocar três formatos na sua tela de início. Esse que é o pequenininho, o médio e tem o grande também. Antes de adicionar os widgets, eu vou procurar as fotos que eu quero colocar neles. E é aqui que eu uso para manifestar a lei da atração, né, para manifestar as coisas que eu quero. Então uma coisa que eu estou querendo muito é um iPhone 13 Pro. Eu vou pegar uma foto dele aqui. Você viu que não apareceu muitas fotos legais, né? Então eu sempre gosto de colocar na frente um aesthetic, porque o Pinterest mostra muito mais opções quando a gente escreve aesthetic. Então eu vou procurar uma foto aqui que eu goste. Não só disso, mas de viagens que eu quero fazer, enfim, coisas que eu quero ter na minha vida. Então independente do seu sonho, você pode pesquisar uma foto dele aqui no Pinterest e salvar para a gente criar widgets e colocar na nossa tela de início para a gente manifestar os nossos sonhos. Finalizei a organização dos aplicativos, ó, foi assim que ficou. Aqui eu coloquei um widget do tempo, já vou mostrar como faz. A foto de um iPhone 13, a placa de Hollywood que eu quero muito conhecer. E passando para outra página, eu coloquei uma plaquinha, uma foto da Haley Bieber segurando a plaquinha de 100 mil e 1 milhão. Essa frase aqui, eu amo demais essa frase, é a minha frase preferida. Essa daqui também. E uma foto de Nova York nevando, o pessoal patinando, que eu quero muito fazer isso também. E o restante dos aplicativos. Para colocar esses widgets é muito simples. Como eu falei, você precisa baixar esse aplicativo que é o Widget Meet. E depois o que você vai fazer é arrastar tudo aqui para a esquerda. Aí você vai clicar em editar. Vira aqui em cima nesse maisinho. E aí ele já te dá algumas sugestões de widgets para você criar. Você vai arrastar a tela até lá embaixo e vai clicar em Widget Meet. E aí você pode escolher o tamanho que você quer adicionar. Eu vou adicionar esse pequeno. E aí você arrasta ele para a tela que você quer colocar. Vamos supor que eu quero colocar aqui. Aí você dá um OK. E aí você arrasta aqui para o lado, vai no Widget Meet. Se não tiver aqui, você pesquisa o nome dele. Aqui já tem as fotinhos que eu estou usando, tem algumas outras também. E aí você pode criar a sua do zero. Você vem adicionar, Small Widget. E aí você escolhe o que você quer adicionar. Eu sempre venho em Foto, Select Photo e selecionar foto de novo. Aí você vem aqui, Choose Photo. E aí você coloca o que você quiser. Você pode aumentar, diminuir. Aí você arruma do jeitinho que você quiser a sua foto. Volta aqui em cima e salva. Aí você vê o número que ela ficou, o número 9. Aqui que você faz. Aqui você segura, editar o Widget. E aqui você seleciona o Widget 9. E aí ele fica assim, desse jeito. Muito fácil de fazer. E para criar esse calendário, você vem aqui, Editar, Mais. E aí você vai selecionar a opção Tempo. E aí você pode escolher também Pequeno, Médio ou o Grande. Eu adicionei o Médio. Você pode deixar ele inclusive aqui nessa abinha. Ou você pode arrastar ele para a página que você quiser. E assim é muito fácil de adicionar. Eu ia trocar o layout dos meus aplicativos para deixar eles tudo na mesma paleta de cor. Mas me bateu uma preguiça e eu achei que assim ficou legal. Então como eu estou com preguiça de fazer, eu acho que eu vou deixar assim. Agora o que eu vou fazer é trocar a foto de bloqueio do meu celular. Eu estou pensando em colocar uma foto minha mesmo, ou alguma paisagem. Eu não tenho certeza ainda do que eu vou colocar. Eu vou procurar aqui e já mostro para você qual eu escolhi. Por fim, eu decidi colocar a mesma imagem que eu coloquei no fundo da tela de início. Também na tela de bloqueio. O que você achou? E eu vou disponibilizar todas essas imagens que eu estou usando aqui para fazer o design do meu celular. Lá na minha pastinha do Pinterest. Então se você também quiser utilizar alguma dessas imagens que eu usei aqui. Vai estar lá no meu Pinterest. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? O que eu vou fazer agora é um detox da minha galeria de fotos do iPhone. E como você pode ver, eu tenho 4.600 fotos. Mais de 200 vídeos. Tem muita coisa desnecessária aqui que eu não preciso ter. Então eu vou fazer uma limpa nisso agora. Finalizei. Ainda tem muita coisa que eu posso apagar. A maioria são fotos dos 30 dias, 30 looks. Mas eu quero ver isso com calma depois. Então por enquanto ficou assim. Fiquei com 78 vídeos. E foi assim que ficou a minha organização. Tá bem clean e tá super funcional. Eu achei que assim ficou super lindo. Essa foi a minha organização que eu resolvi fazer no meu iPhone pra 2022. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Faça aí na sua casa também. E se quiser mandar um print pra mim lá no direct do Instagram mostrando como ficou. Eu vou amar ver. O link do meu Instagram tá aqui embaixo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo enorme. Amo muito você. Até o próximo vídeo. E tchau!